Eis um cantor maravilhoso que deixa muita saudade no coração dos seus fãs. Não só de Portugal, quanto do mundo inteiro. Sim, hoje vamos ver uma homenagem feita ao Sr. Carlos do Carmo pela Rádio Comercial. É um vídeo já meio antiguinho, mas vale a pena a gente ver. Eu ainda não conheço, tá? Foi sugestão dos meus amigos aqui. Então eu vou falar pra você aqui as minhas opiniões, tudo que eu tiver pra falar durante o vídeo aqui, a essa homenagem, acho que se eu não tô enganado, aos 51 anos de carreira então do Sr. Carlos do Carmo. Que tem um sobrenome que eu acho bastante bonito, diga-se de passagem. Caso você não me conheça, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Johnny do Carmo, não sou parente do Sr. Carlos do Carmo. Quer dizer, eu até tenho um tio que se chama Carlos, um primo também que se chama Carlos e são Carlos do Carmo. Mas aí é outra história, não é esse daqui, beleza? Mas eu sou músico, professor e historiador e gosto de trazer pra você os meus comentários sobre tudo que é culturalmente relevante, tudo que vale a pena, sobre músicos, sobre artistas. Aqui tem programa de TV, aqui tem vídeo de comediante, enfim. Tudo que é culturalmente relevante tá no canal do Johnny do Carmo, sempre com muito respeito. Tanto aos artistas quanto a você também, meu amigo e minha amiga. Portanto, se você ainda não é meu amigo, seja meu amigo agora mesmo clicando no botão de subscrição ou de inscrição aqui no canal, tá certo? Aí a gente vira amigo oficialmente, até porque tem muita gente que assiste os vídeos e esquece de se inscrever, meu amigo. Pô, não é isso não, se inscreve aí. E aproveita também pra compartilhar o vídeo com os seus amigos aí, pra eles virem conhecer o canal do Johnny do Carmo, que te traz pérolas maravilhosas. Sempre com a ajuda da Muvol nas edições, é claro, porque a Muvol faz um trabalho magnífico e pode te ajudar também, pegar aquele seu vídeo que tá parado aí no seu smartphone. Quem sabe, se você mandar ele pra Muvol, depois você sobe ele pra alguma rede social, ele não bomba e aí ajuda até a divulgar sua banda, sua empresa e tal. Chama a Muvol, meu amigo, é só, é simples. Muito fácil que na descrição aqui deste vídeo você encontre o contato da Muvol lá no Instagram. Vai lá, vai lá, vale a pena, você vai gostar, viu? Mas vamos ouvir, vamos ouvir música, né? Não sei, ou vamos ver essa homenagem ao Sr. Carlos do Carmo, não sei se é música, não sei, eu não vi o vídeo ainda, né? Então a gente vai ver junto. Não sei se você já viu, se você já viu, coloca aí nos comentários se viu ou não viu, pra eu saber aí como é que é e tal, senão vem conhecer junto comigo, vamos lá. No castelo ponho o cotovelo Em alfama descanso o olhar É, é música. Então já sabemos que é uma música e já vemos aí dois nomes de peso. Peso pesados mesmo na música portuguesa, que por enquanto, Cuca Roseta, maravilhosa, atora espetacular e João Pedro Paes, que não aparece aqui no canal faz tempo, é verdade, podia colocar mais vídeos dele, né? Que ele é muito bom. Mas vamos lá, vamos ouvir. E assim lhes faço o novelo de azul e mar À ribeira eu encosto a cabeça almofada na cama do Tejo Com lençóis bordados à preceira Na cambraia de um beijo Nossa, Olavo Bilac, diferente pra caramba, cara. Tô mais acostumado a ver ele cabeludão ali, né? Mas aqui, né, diferente. É um vídeo que já tem 10 anos também, pudera, né? Mas muito bom, né, cara? E imagens também lindíssimas, né? Eu creio ser Lisboa, que eu ainda não conheço, mas pretendo em breve, muito breve, meu amigo e minha amiga. Aguarde, quem sabe logo, logo o Johnny do Carmo não tá estourando por aí, né? Chegando em Lisboa, quem sabe, né? Tamo tentando, tamo tentando. Tá quase lá, falta pouco agora, hein? Mas enfim, uma música lindíssima, né? Um fado gostoso, né? Que fado agradável. Afinal de contas, todo fado pra mim é agradável. Tá porque eu sou suspeito pra falar de fado. Mas gostoso, né? Bem encantado, vários cantores aí fazendo sua homenagem maravilhosa. Aliás, a Rádio Comercial faz muitas homenagens a cantores e eu pensei que fosse até um movimento mais recente deles, né? Mas não, é legal ver isso, né? Que eles têm essa tradição já de anos, né? Já há 10 anos, pelo menos aí, pelo menos o que eu tô vendo aqui nessa homenagem ao Sr. Carlos do Carmo, que ainda tava vivo há 10 anos atrás, né? Então, fico feliz dele ter visto, deles terem feito essa homenagem pra ele ainda em vida. Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos vêem, tão pura Teus seios são as colinhas, varina Pregão que me traz à porta, ternura Cidade a ponto luz, bolada Toalha à beira mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Pregão tem uma voz forte, né? Voz grave, profunda, bonita pra caramba Todo mundo aqui, até agora que cantou, tem vozes belíssimas, né? Mas alguns saem do padrão, né? E chama mais a atenção por esse motivo Davi Fonseca, eu gosto muito dele Olha a Marisa Liza aí Camane, cara Eu gosto muito do Camane Um dos primeiros fadistas Se não foi o primeiro fadista masculino, né? Fadista homem que eu coloquei aqui no canal Pra conhecer num vídeo do Fado Laranjeira Ele cantando com a Marta Preira Acompanhando ele Sensacional, cara É um fadista também muito técnico Tem uma voz impressionante também Enfim, aqui só tem monstro nesse vídeo, cara No bom sentido, é claro, né? Quando a gente fala monstro, é Aquelas pessoas que realmente fazem a diferença na música Que são relevantes, né? Enfim, e até agora não repetiu nenhum músico Isso é impressionante, né? A quantidade de pessoas que eles conseguiram Arregimentar pra fazer essa justíssima homenagem Ao senhor Carlos do Carmo Ai, a Carminho Eita Arregimentar pra fazer essa justíssima homenagem Essa aí também é outra que eu gosto, hein? Recentemente eu fui num show dela aqui em São Paulo Cara, ela é demais Ela tem uma presença de palco simplesmente absurda E uma voz também maravilhosa, né? A cidade por minhas mãos despida Lisboa, menina em mãos Olha a Marisa Parabéns, Carlos Obrigado por tudo Isso aí, muito bom, hein? Gostei, belíssima homenagem, né? Com nomes Que representam realmente O que há de melhor na música portuguesa Pra homenagear o senhor Carlos Muito bom E a ideia ali, vi A ideia principal ali do Vasco Palmeirinho Muito bom Legal, viu? E imagens belíssimas de Lisboa também Incríveis Muito bem Muito bom E você já vai me perdoar de antemão Pelas pausas aí, meu amigo Mas você sabe que devido a direitos autorais A gente às vezes não tem escolha, né? A gente tem que fazer essas pausas E outra é até bom também Porque se eu consigo apontar na hora aí Algum detalhe Alguma coisa que eu posso deixar passar depois Então eu prefiro falar na hora que tá acontecendo ali Pra não perder, né? Nenhum tipo de comentário pertinente Enfim, foi bom Adorei Uma belíssima homenagem Justíssima Merecidíssima Ao senhor Carlos do Carmo Que nos deixou já há alguns anos Mas que a gente lembra sempre, né? Um dos grandes A gente sempre se lembra, né? Eu já fiz alguns vídeos sobre o senhor Carlos do Carmo aqui E eu tenho ele A ideia do senhor Carlos do Carmo assim Uma pessoa que seria tipo um professor, né? Ele sempre muito educado nos vídeos, né? Mais austero também, né? Já vi alguns vídeos dele chamando realmente a atenção da plateia Conduzindo a plateia de forma a se comportar num show de fado Realmente é interessante E ele como um professor realmente respeitadíssimo Todo mundo que eu vejo falando do senhor Carlos do Carmo Que já estiveram na presença dele Ele inspirava muito respeito Muita elegância também Enfim, aquele artista que hoje em dia é muito raro de se ver por aí, né? De um estilo único Só resta agora a saudade e o legado E a gente continuar ouvindo as músicas maravilhosas que ele deixou pra nós É isso Gostou, meu amigo? Então, ó Já sabe, hein? Deixa aquele gostei Que isso favorece pra caramba o canal E me incentiva mais Pode mandar esse vídeo aí pra seus amigos nas redes sociais Manda lá naquela rede social verdinha Ou naquela outra rede social azulzinha e branca Pode mandar, né? Eu não posso falar o nome Porque é concorrência, né? Não pode mais Mas manda, manda Manda que é bom Manda que é bom que a gente O pessoal vem conhecer o canal Quanto mais gente conhecendo Mais amigos eu faço E mais música boa Eu vou te trazer também Só vantagem A gente só tem a ganhar Quando você faz isso, meu amigo Mas você sabe que aqui tem vídeo todo dia Então enquanto o vídeo de amanhã não chega Vou deixar você com essa sugestão aqui Curte, cara Pode ir lá Pode assistir Mesmo que você já tenha visto Você sabe que é bom e vale a pena rever Às vezes você já viu faz algum tempo Já esqueceu Então clica aí e vê de novo Se não viu Ótima oportunidade pra conhecer É um dos primeiros vídeos que eu fiz Do Sr. Carlos do Carmo Pra você ver como é que é A primeira vez que eu conheci a voz dele, tá? Te vejo amanhã Porque tem vídeo novo, hein? Não se esquece Ativa o sininho aí Fui 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 Fui